Bom dia, Nono Ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa aula de língua portuguesa do dia 30 de setembro de 2020. Hoje é quarta-feira e espero que tudo esteja bem com vocês. Mais uma vez, estamos aqui na nossa aula, preparando vocês para o ano que vem, primeiro ano. Então, já estamos aí com esses assuntos que são primordiais para vocês. E sempre lembrando que vocês vão rever tudo isso no primeiro ano, mas é importante que você já chegue com essa bagagem. Então, estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a concordância nominal. Lembrando que temos na nossa língua duas concordâncias. A concordância verbal e a concordância nominal. E são assuntos importantíssimos para você. Para que você produza seus textos concordando corretamente os nomes e corretamente os verbos. Vale falar novamente que a concordância verbal é a concordância do sujeito com o verbo e a concordância nominal, substantivo com os respectivos nomes. Então, primeiro, sujeito com o nome, com o verbo, e segundo, substantivo com os nomes. Então, você vai pegar seu caderno de gramática, seu caderno de português, vai colocar a questão 1, e aí você vai colocar a letra A, B, C e D e vai ver se você acertou. Vamos tentar fazer as 10 questões hoje. E temos aí respostas comentadas por professores especialistas na área. Vamos lá começar? Então, vamos ver aí. Então, já sabe, né? Pega o caderno, questão 1. Aí, por aqui, você vai... Se você achar que é A, coloca A. Se achar que é B, assim por diante. Depois você vai... Já vai fazer comigo a resposta. Então, vamos lá. Elas providenciaram os atestados que enviaram as procurações como instrumentos para fins colibados. Então, qual é a questão que vai preencher essa questão aí? Então, elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram as procurações que enviaram anexos às procurações como instrumentos bastantes para os fins colibados. Ou é a B, mesmo anexo e bastante. Letra C, mesmas anexos e bastante. Letra D, mesmo anexos e bastante. E letra E, mesmas anexos e bastante. Então, quando você encontrar uma questão dessa forma, você já vai logo vendo aqui, ó. Elas. Então, a palavra mesmo ou mesma, essa palavra aqui vai concordar com elas. Então, elas mesmas. Muito bem. Então, ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra C, ou vai ser a letra E. Tá? Então, vamos aí para a resposta. Vamos descer. Letra A. Falei que seria uma delas. Então, é um caminho aí que você pode fazer. Você já pega o primeiro gancho e... No lugar de você escolher entre cinco, você vai escolher entre três. Melhor, né? Então, elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram anexos às procurações. Deixa eu ver aqui como é que... Como instrumentos bastantes para os fins colimados. Vamos para a questão... Dois. Marque a única frase onde a concordância nominal aparece de maneira inadequada. Já falei, né? Que a gente não usa mais a palavra errada. Sim, adequada e inadequada. Adequada e inadequada. Obrigava a sua corpulência a exercício e evolução forçada. Obrigava a sua corpulência a exercício e evolução forçados. Obrigava a sua corpulência a exercício e evolução forçadas. Obrigava a sua corpulência e forçado exercício e evolução. Obrigava a sua corpulência a forçado evolução e exercício. exercício. Lembrando que essas questões, umas são mais fáceis, outras são mais difíceis, outras são muito difíceis, você vai ter que disputar. Isso aí, todo mundo sabe que isso acontece. Todo mundo. Então, vamos ver aí a resposta. A, B, C, D ou E. Alternativa C. Obrigado a sua corpulência a exercício e evolução forçadas. Tá? Aqui, ó. Exercício e evolução forçadas. Aqui, podemos ver aqui o substantivo. Desculpa. Exercício e evolução, aqui, ó. Os dois. Tá? Duas palavras. Então, aqui vai para plural, e combinou, concordou com o mais próximo. A frase em que a concordância nominal está incorreta é aqui, quando você encontrar uma questão mais extensa, você já pula para quatro, porque talvez seja uma menor. Deixa ou as maiores para o final, ou você vai deixando ou faz logo as menores. Você escolhe. Ok? As ferramentas que julgo necessárias para você consertar o motor, eilas nesta caixa. Deixo anexa para seu próprio controle uma relação delas. É raramente louvável os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. portanto, qualquer que seja os resultados, agradecemos muito. Questões políticas e econômicas envolvem amplo debate, logo, não considerem inaceitáveis algumas indefinições referentes a esses pontos. Muitas pesquisas recentes tornaram superadas algumas afirmações sobre a língua e a literatura portuguesa. passadas cerca de duas semanas, foram conhecidos os resultados do concurso que premiou o artista mais destacado do carnaval e de outras folias carioca. Eu quero relembrar aqui a você, Dona Luana, que quando a gente dá um assunto como esse aqui, aí eu digo, aí vocês têm alguma dúvida? Não, eu aprendi tudo, eu já sei de tudo. Isso não acontece, porque um professor pode colocar uma questão, eu já falei para vocês, de três formas. Ele vai colocar uma, ele pode colocar uma muito fácil, ele pode colocar uma bem difícil e pode colocar uma super difícil, o mesmo assunto. Então, você diz, não, não tenho dúvida não, você só vai saber se você tem dúvida ou se você não tem, sabe quando? Quando você começar a treinar, porque é assim que vai cair na sua prova. Né? É assim que vai cair no Enem. Então, às vezes você fala, não, não tenho dúvida não. Com o treino, o número, você faz de um a dez, você erra nove, então, você não treinou. Então, a língua portuguesa é treino. vamos ver aí a resposta. Alternativa B, é realmente louvável os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. Portanto, qualquer que sejam os resultados, agradecemos muito. Esse qualquer aqui poderia vir no plural, quaisquer, quaisquer, uma palavra só. Tá? Tá? Quatro. Água, as refeições é para a saúde. Essa é uma das muitas precauções que tomar. Se se quer conservar a silhueta. A silhueta. A gente nem usa mais isso, né? Se quer conservar o corpo esbelto, bonito. Silhueta. 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 Então, água, as refeições, as refeições é mal para a saúde. Essa é uma das muitas preocupações que é preciso que é preciso tomar se se quer conservar a silhueta. Água, as refeições é mal. A mesma coisa do... A mesma palavra da letra B. Essa é uma das muitas precauções que são precisas. Ou é a letra C mal. É precisa. Mal com o contrário de bom, mal com ela e o contrário de bem. Você não precisa errar mais. Água, as refeições é má e na outra parte são precisas. E letra E. Água, as refeições é má, é preciso. Essa daí está bem fácil, né gente? Bem fácil mesmo. Vamos lá. muito importante para você saber isso aqui, ó. Mal com o e mal com ele. Tem gente que ainda tem dúvida. Mal. Água, as refeições é mal para a saúde. Essa é uma das muitas precauções que são precisas tomar se se quer conservar a silhueta. questão 5. Noites pesadas de cheiros e calores amontoados. Aponte a opção em que substituídos os substantivos destacados acima fiquem correta a concordância de amontoado. Lembrando que você está concordando com os nomes. Então, letra A. Odores e brisas amontoadas. Brisas e odores amontoadas. nuvens e brisas amontoadas. Nuvens e morros amontoados. Morros e nuvens amontoados. Também está fácil. Então, alternativa T. Aí, Brisas e odores amontoadas. E aí, você está acertando? Das cinco, quantas você errou? Quantas você acertou? É bom você ir colocando aí para você ver como é que está o seu nível de aprendizagem. Observe a concordância. Entrada proibida, número um. É proibido entrada. Dois. Três. A entrada é proibida. Quatro. Entrada é proibido. Quinto. Para quem a entrada é proibido? Quinto. Então, a número um está errada. A quatro e cinco estão erradas. A dois está errada. Todas estão certas. A dois e a cinco estão erradas. Lembra que eu falei muito de proibida? Isso também está fácil. Então, vamos ver a resposta. A resposta é proibida. alternativa A. A cinco está errada. Para quem a entrada é proibido. Tá? Aqui, ó. Letra A. A cinco está errada. lembrando que é só treino agora, né, gente? Porque a gente já já viu aí. Tendo em vista as regras de concordância nominal, assinale a opção em que a lacuna só pode ser preenchida por um dos termos colocados entre parênteses. cabelo e pupila negros ou negras, cabeça e corpo monstruoso, monstruosos, monstruosos, calma e serenidade invejável, invejáveis, dentes e garras afiados e afiadas, galhos e troncos secos, secos, olha aí o plural, de invejável, invejáveis. Essa também não está ali nessa. professora, eu errei tudo, então, tem que treinar mais. Olha aí, alternativa A, cabelo e pupila, cabelo e pupila negros e negras. Questão 8. Assinale a alternativa que preenche de forma adequada e correta as lacunas nas frases abaixo, respectivamente. 1. Seguem as cartas das minhas poesias para vocês. A gente já viu aqui, né? O Acrocrase. Polvo e Lula serão servidos no jantar. Lá na matrícula é a documentação pedida. Então, qual é a forma adequada? Anexo frescos necessária, anexas fresca necessária, anexo frescos necessários, anexas frescas necessária, anexas frescas necessárias. Às vezes, por conta de um S, você pede uma questão de uma pessoa que coisa. Então, vamos ver a resposta. Alternativa B. Seguem anexas as cartas minhas. Cheguem as cartas, seguem as cartas minhas, poesias para você. Polvo e Lula. Polvo e Lula fresca serão servidos no jantar. No caso aqui, fresca está concordando com Lula, a Lula. E, para a matrícula, é necessária a documentação. Necessária combina com a documentação. Questão 9. Assinale a alternativa em que ocorra erro de concordância. Está inadequada, né, gente? Deixa eu anotar aqui logo. Questões no canal. E aí, eu não... Vou colocar só pesquisa, tá? A instala alternativa em que ocorra erro de concordância. Entre um copo de cerveja e outro, foi considerado por algum tempo a possibilidade de eclodir uma revolução. A maioria dos alunos chegou às 13 horas. Não se sabe os motivos que levaram Chico Leitão a essas de atriz. A entrada dos bois e os currais atrapalhou a contagem. Chegaram de Brasília os ajudantes para fazer a faxina no consultório. Onde é que há erro de concordância, gente? essa está a mediana, né? Tem aquela mais vaca mediana e tem aquela que é quase impossível. E todo mundo sai, gente, aquela questão nona, aquela dali, estava impossível e às vezes até o CDF da sala não sabe fazer. Isso vai acontecer. alternativa A, entre um copo de cerveja e outro foi considerado por algum tempo a possibilidade de eclodir uma revolução. Questão 10. Em todas as alternativas a concordância nominal fez-se corretamente, exceto em isso aqui, né? Negrito. Eu observava no velho guerreiro o destemor e a força quase lendários. Estavam emudecidos para sempre as almas, as vozes e os risos dos homens. Algumas mesmas figuras pareceram a nós meio estranhas. O presidente quer o decreto mais breve e incisivo possível. Às vezes vocês vão ver aí alguma atividade, vocês vão ver alguma palavra que vocês não vão entender, mas aqui você não está interpretando o texto. então, qualquer palavra que você não conhecer não tem nada a ver com a concordância. Tá? Então, se você não conhecer a palavra, você deixa para lá e prossegue. Por quê? é o vocabulário às vezes de um texto literário escrito há mais de 100, 150 anos. Às vezes a palavra já está em desuso, mas aí você, como eu acabei de falar, você não tem a obrigação de descobrir aí qual é o sinônimo, o significado dessa palavra. Não, você está trabalhando, você não está estudando regência, você está trabalhando com a concordância de nomes. Então, concordar nomes pouco importa se você sabe ou não o significado da palavra. Ok? Então, todas estão corretas, exceto em nenhuma. Alternativa B, aí, ó, estavam emudecidos para sempre as almas e as vozes e os risos dos homens. Essa daí está errada. Questão 11, assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto a seguir. Abre aspas, todas as amigas estavam ansiosas leu os jornais pois foram informadas de que as críticas foram indulgentes a paz, qual, embora tivesse mais aptidão, ciências exatas demonstravam uma certa profissão a. Veja aí como esses conectivos são importantes, você praticamente não entendeu nada. Ele vai fazer a ligação, a coesão. Então, todas as amigas estavam meio ansiosas para ler os jornais pois foram informadas de que as críticas foram bastante indulgentes para com o rapaz, o qual, embora tivesse mais aptidão para ciências exatas, demonstrava uma certa proteção para a arte. Aí você vai fazer, vai ler com todas, letra A, B, C, D ou E. Ok? Então, alternativa A. Eu li a correta, né, gente? Olha aí. todas as amigas estavam meio ansiosas para ler os jornais pois foram informados informadas de que as críticas foram bastante indugentes para com o rapaz, o tal tivesse, embora estivesse mais aptidão, para com o rapaz, para com as ciências para com o ciências exatas demonstrava uma certa proteção para a arte. Mas a aptidão para, tá, gente? Aqui é para ciências exatas demonstrava uma certa proteção para a arte. questão 12. Assinale a alternativa em que pluralizando-se a frase as palavras destacadas permanecem invariáveis, mesmo você colocando no plural elas vão ficar invariáveis. Vocês sabem, né, a palavra invariável é aquela que não tem feminino, nem masculino, nem singular, nem plural. então este é o meio mais exato para você resolver o problema. Dois pontos, estude só, meia palavra, meio tom, índice de sua sensatez, estava só naquela ocasião, acreditei, pois em sua meia promessa, só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo, passei muito inverno, só. Qual a alternativa que você colocando no plural, as palavras destacadas permanecem invariáveis. Também está muito fácil. Então, alternativa de só estudei o elemental que me deixa meio apreensivo. pronto, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos aí para a atividade que você vai fazer em casa. Deixa dar uma olhada aqui. você vai fazer uma pesquisa, tá? Com essas palavras, deixa eu anotar aqui, dia 30, meio, só, meia, vamos ver aqui outras questões, bastante, aí você diz, ah, eu já fiz, faz de novo. Proibido, proibida, tudo que teve aqui. eu acredito que ninguém acertou tudo, né, gente? Anexo, anexas, será que teve alguém que fez as 12 questões corretas? Pronto, o restante é mais concordância. Então, você vai fazer uma pesquisa que vai formar palavras com as seguintes palavras na concordância nominal. Eu vou botar lá no aplicativo. Então, meio, meia, só e sós, anexo, anexas, anexas e anexas, bastante, bastantes, proibido, proibida e só, tá? Só isso, não é só, não, só já falei, tá? Meio, só, meia, bastante, bastante, proibido. Anexo, anexas, anexas e anexos, ok? Então, é isso aí, terminamos aí a nossa aula. Estudem, tá? Até a próxima. Vamos ver se eu consigo encerrar aqui, né? Às vezes o sistema para e a setinha não sai do lugar. Isso mesmo, né, gente? Tecnologia. Tecnologia. Agora, tchau.